FUTEBAL DE VERDADE COM ANTÓNIO TADEIA Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o União de Leiria 0, Sporting 3. Foi clara e nunca chegou verdadeiramente a estar em dúvida a superioridade leonina em Leiria no primeiro jogo dos quartos de final da Taça de Portugal que chegou ao fim. A equipa de Ruben Amorim reduziu a primeira parte a um treino ofensivo em 50 metros que raramente os adversários conseguiam partir do bloco estrategicamente baixo com que abordaram o jogo para chegarem à área do outro lado, tão longe ela ficava. Ao mesmo tempo, a linha de seis homens com que os leões atacavam a organização adversária impunha a sua maior qualidade tanto na largura, com Catamo e Nuno Santos, como nos apoios para as entrelinhas em que surgiam Edwards e Trincão e até nas raras vezes em que era concedida alguma profundidade a Ióqueres. O resultado foi um jogo de sentido único até ao intervalo, que chegou já com 2 a 0 e zero dúvidas acerca de quem seguiria para a meia-final. Ióqueres e Pedro Gonçalves levaram pouco mais de meia hora a fazer os dois primeiros golos, mas ao intervalo já os leões tinham enquadrado seis rematos com a baliza de Pavel Kezek, tendo ainda Ióqueres atingido o poste noutra tentativa. Na segunda parte, com mais coragem dos donos da casa e menos intensidade pressionante dos visitantes, o jogo ficou mais aberto, mas só teve mais um golo da Ióqueres a fixar o 3 a 0 final. O início do jogo foi marcado pelo recolhimento da União de Leiria, que defendia em 5-3-2, procurava tirar Ióqueres do jogo, roubando-lhe a profundidade, mas depois raramente podia sair de trás. O espaço no início estava sobretudo por fora, de onde saiu um primeiro centro de Nuno Santos, que Ióqueres aproveitou para levar a bola ao poste, numa finalização até algo atabalhoada que se desse golo, certamente seria anulada porque a bola lhe bate na mão. Havia apenas 5 minutos de jogo. Até ao primeiro golo, o Sporting viu que a Jeque negar boas chances a Edwards, aos 11 minutos, e a Trincão, aos 23, esta com uma defesa magistral. Pelo meio, num lançamento lateral, ao quarto de hora, Bura teve a única semi-ocasião da equipa da casa, mas cabeceou ao lado. E foi depois de uma belíssima arrancada de Catamo, seguida de cruzamento, que bateu no braço de Vasco Oliveira, levando o árbitro a marcar e depois a reverter a decisão de ensinar a penalti, que veio o primeiro golo. No canto, marcado por Nuno Santos, Ióqueres superiorizou-se a Diogo Amado e marcou de cabeça. 5 minutos depois, 2 a 0. E o golo deu mais alguma expressão ao amplo domínio do Sporting. Nuno Santos descobriu Ióqueres na profundidade e este deu rasteiro para uma finalização certeira de Pedro Gonçalves. Diz-se que o 2 a 0 é um resultado traiçoeiro, mas não se via naquela União de Leiria capacidade para reabrir esta partida. E foi Trincão quem esteve mais perto do golo antes do intervalo, com uma defesa de Kejek e um corte de Vasco, depois de já ter passado o guarda-redes, a frustrar-lhe os intentos. Na segunda parte, a União de Leiria subiu as linhas e o jogo abriu. Jair ainda perdeu 1 a 2, aos 49 minutos, chutando para fora, após um lance bem definido por Jordan van der Gaat e o Atara. Mas do outro lado, Trincão voltou a perder um golo provável na cara de Kejek, aos 51 minutos. Israel teve o seu momento de importância, aos 55, saindo rápido a fazer a mancha aos pés de Lucho Vega, depois de mais uma iniciativa do unerlandês de Jordan, mas depois, até a final, só deu o Sporting. Com o Aresma e, a seguir, Trincão, perderam o terceiro golo, aos 65 minutos, devido a mais uma defesa de Kejek e a um corte na linha de Pedro Empis. Kejek voltou a brilhar aos 73, de gente para fora um remate de Iócaras, mas no canto correspondente chegou mesmo o golo, que sentenciou a eliminatória. Edwards bateu, Yulman nem chegou a tocar no ar, e Iócaras apareceu a dar de cabeça à vontade ao segundo posto e com Morita nas suas costas. Resolvido o jogo, os minutos que restavam só serviram para que a Jeque mostrar que os anos não lhe roubaram qualidades. O polaco ainda evitou o 0-4, com mais duas belíssimas defesas, a tiros de Iócaras e Bragança. Ao todo, fez 9, que o Sporting meteu 12 dos seus 20 remates entre os postos, justificando plenamente a vitória tranquila com que saiu de Leiria em direção às meias-finais da Taça de Portugal. E façamos então a fotografia tática deste União de Leiria Sporting. Vasco Botelho da Costa, o treinador da equipa da casa, trocou 6 homens relativamente ao 11 que tinha empatado com o foco do Porto B na última jornada da Liga 2. Trocou de guarda-redes, Fábio Ferreira por Kiesec, trocou 2 dos 3 centrais, Tiago Ferreira por Vasco Oliveira e ainda Marco Baixinho por Lisztsov. Depois, no meio-campo, substituiu Leandro Silva por Diogo Amado, mudou ainda o ala-direito, Valdir por Uatará e, mais à frente, abdicou de Roches, o habitual avançado, para fazer entrar Jair. Portanto, Jair, Uatará, Diogo Amado, Vasco Oliveira, Lisztsov e Kiesec, 6 nomes diferentes no 11 da União de Leiria, o que acabou por não ter, assim, grande resultado. A União de Leiria apresentou-se na mesma, no habitual 5-3-2, que tentava desdobrar-se num 3-5-2 no momento ofensivo, com Kiesec como guarda-redes, depois tripla de centrais, Lisztsov era o central colocado mais sobre a direita, Tabura, o central do meio e Vasco Oliveira, o central da esquerda, com Empis, a partir da posição de lateral esquerdo e o Uatará, da posição de lateral direito. No meio campo, apareciam três homens em linha, Diogo Amado, pelo corredor central, Dávila, ligeiramente, sobre a meia-direita e Lucho Vega, sobre a meia-esquerda. Mais à frente, mas a jogarem abertos, sem darem referências de marcação, Jair Silva, era um dos avançados, colocava-se mais sobre a meia-esquerda e a Jordan van der Gahr, o outro, a jogar mais sobre a meia-direita. O que é que isto fazia? A União de Laria procurava, baixava muito o bloco, tentando assim, dessa forma, retirar a profundidade a Iócaras, deixar pouco espaço nas costas, mas depois acabava por não ter grande capacidade para sair, porque não lhe faltavam os apoios para poder utilizar um futebol mais de pé para pé para chegar com toda a equipa um bocadinho mais à frente. Depois, no final, Vasco Botelho da Costa veio a explicar que a ideia era baixar a sua construção, de forma até propositada, para atrair a pressão do Sporting e procurar depois explorar a velocidade de Jair e Jordan van der Gahr, os dois avançados, para poderem eventualmente ficar em dois para dois com os centrais do Sporting. Sucede que o Sporting nunca foi na cantiga e não deu então, não foi então com muita gente, mas acabou por fazer ainda assim uma pressão bastante efetiva. Ora, muito bem, Ruben Amorim, que não teve jogo no fim de semana, porque o Famalicão Sporting foi adiado, trocou três homens relativamente ao Onze que tinha goleado o Casapia por 8 a 0 na última vez que esta equipa tinha estado em campo. Foi o guarda-redes, Adan por Franco e Israel, Gonçalo Inácio partiu do banco, surgindo no Onze como central-esquerdo Mateus Reis e Ricardo Jogaio também esteve no banco, surgindo no Onze, Jenny Catam como ala-direito. Isto quer dizer que o Sporting, se colocou no seu habitual 3-4-3 com Franco e Israel na baliza, tripla de centrais com Quaresma na meia-direita, Mateus Reis na meia-esquerda e Coates como central do meio, Jenny Catam era o ala-direito, Nuno Santos o ala-esquerdo, dupla de médios formada por Yulman e Pedro Gonçalves com Edwards a atacar pela meia-direita, Trincão pela meia-esquerda e Iócaras como ponta de lança. Ora, o que é que acontecia quando a equipa do Sporting atacava? Geralmente, o Sporting atacava no seu habitual 3-1-6. E o 3-1-6 porquê? Porque Pedro Gonçalves ia colocar-se na meia-esquerda do ataque, na mesma linha de Catamo aberto na direita, Nuno Santos aberto na esquerda, Edwards e Trincão aladiarem Iócaras e Pedro Gonçalves ia colocar-se muitas vezes entre Trincão e Nuno Santos ou até às vezes à esquerda de Nuno Santos permitindo a este movimentos mais interiores. Isto fazia com que o Sporting tivesse muitas vezes uma linha de seis homens na frente para se sobrepor à linha de cinco com que a União de Leiria se defendia. Isto muitas vezes também veio garantir a superioridade do Sporting naquele momento porque ora Edwards e Trincão e o próprio Pedro Gonçalves surgiam nas entrelinhas para criarem situações de envolvimento. Ora abriam Nuno Santos bem na esquerda e Jénica até mesmo na direita o que também vinha a criar dificuldades na cobertura da largura por parte da equipa da União de Leiria ora nos raros momentos em que isso era possível e ao que era surgia para aproveitar a busca da profundidade embora esta estivesse curta no jogo de hoje. Ora o jogo foi decorrendo na segunda parte a União de Leiria mudou subiu um bocadinho as linhas e pareceu-me ter abdicado um pouco do seu 5-3-2 por um 5-4-1 em que Jordan baixou um pouco mais apareceu mais aberto na direita com a Lutz de Chovega mais aberto na esquerda e Jair a surgir mais como ponta de lança. Não aconteceu em todos os momentos mas houve momentos em que a equipa ia alternando o 5-3-2 com o 5-4-1 aproveitando a velocidade de Jordan van der Gahr no lado direito. O primeiro a mexer em termos de substituições foi o Sporting Rubina Muri ao minuto 72 trocou a Catam por Ricardo Jogai sem alterações táticas porque Jogai foi colocar-se como ala direita onde estava Jani Catam embora seja um jogador diferente Catam sobretudo um jogador de pé esquerdo Jogai sobretudo um jogador de pé direito Catam como o próprio Muri explicou no final mais alas Jogai mais defesa mas ao mesmo tempo saiu ainda Mateus Reis para entrar Gonçalo Inácio também sem alterações táticas porque Inácio foi jogar como central pela esquerda onde estava Mateus Reis e o que implicou alguma alteração foi a saída de Trincão com a entrada de Morita Morita voltou da Taça da Ásia entrou para formar dupla de médios com Human passando então Pedro Gonçalves para a frente de ataque surgindo Pedro Gonçalves como avançado pela esquerda depois ao minuto 77 foi a vez da União de Leiria mexer Jordan Van Der Gar saiu para dar o lugar a Ayongô e ainda Lucho Vega também saiu para entrar Liandrinho ora o que é que aconteceu aqui Jair passou para o lado direito do ataque passando Ayongô para a ponta de lança e a equipa da União de Leiria manteve o 5-4-1 depois minuto 80 trocou o suporte em Gilman por Bragança médio por médio também sem alterações em termos de posicionamentos e na União de Leiria Diogo Amado se deu a vez a Leandro Silva e Pedro Empis se deu a vez a Valdir Valdir foi para a lateral direita onde é habitualmente utilizado e foi o Atará quem mudou da direita para a esquerda para a vaga deixada por Empis ao minuto 87 Quaresma saiu para a entrada de Neto também sem alterações porque Neto foi para a central do lado direito e por fim ao minuto 89 foi a vez da União de Leiria esgotar as substituições trocando o Dávila por Marcos Silva que também foi jogar para a zona de meio campo e portanto sem alterações táticas também a União de Leiria acabou no mesmo 5-4-1 com que passou grande parte desta segunda parte O melhor jogador da União de Leiria foi Kexec fez 9 defesas tal como já vos tinha dito há bocado foi praticamente insuperável embora tenha sofrido 3 golos mas houve mais um par de exibições de bom nível na equipa de Vasco Botelho da Costa Lisztsov apareceu bem controlou quase sempre as movimentações de Iócaras no ataque à profundidade Iócaras fez dois golos mas ambos na sequência de pontapés de canto em que a marcação era zonal e portanto não foi na zona do central que mais o vigiou nos momentos de bola corrida depois bem no jogo também Jordan van der Garre foi dos pés dele que nasceram as duas situações de perigo criadas em bola corrida pela União de Leiria na segunda parte de resto alguma dificuldade desta equipa da União de Leiria para se opor a uma equipa do Sporting que tinha mais intensidade mais ritmo mais qualidade no lado do Sporting boas exibições Israel fez uma defesa apenas e foi boa uma saída em mancha aos pés de um adversário a impediu de ir com perigo para a sua para a sua baliza foi muito rápido a sair nesse momento esteve bem com o Aresma no controle da velocidade de Jair que foi durante a primeira parte a única ameaça que a equipa da União de Leiria teve para o ataque do Sporting fez um belíssimo jogo Jenny Catamo muito imprevisível na forma de sair nos seus raids pela direita da mesma forma como esteve bem também Nuno Santos na esquerda mas parece-me que os dois melhores jogadores da equipa foram os dois nórdicos Yulman insoprável quase sempre a ler muito bem o jogo a aparecer no momento e no local exato para fazer interseções para fazer cortes para voltar a levar a equipa para o ataque sempre que a União de Leiria procurava sair e sobretudo Iócaras mais uma vez absolutamente decisivo dois gols de cabeça e o capseamento não é de todo o ponto forte deste avançado sueco e além disso uma assistência esteve ainda em mais um punhado de boas situações foi ele mais uma vez o herói deste jogo não gostei da arbitragem de Tiago Martins neste União de Leiria Sporting quem chegasse ao jogo ao intervalo e percebesse que ele já tinha tido seis cartões amarelos poderia até ser levado a pensar que estávamos perante uma batalha campal e não estávamos o jogo tinha sido relativamente tranquilo e curiosamente nesse período um lance em que poderia eventualmente ter sido mais severo ao minuto 38 quando mostrou cartão amarelo Edwards poderia eventualmente até ter lhe mostrado o vermelho porquê? porque depois de levar uma entrada por trás da Butchovega Edwards reagiu de forma tempestuosa e acabou por acertar no adversário poderia muito bem ter sido expulso naquele momento o jogo já estava em 2 a 0 para o Sporting poderia não ser decisivo mas de qualquer maneira seria um lance complicado de gerir para um momento complicado de gerir para Ruben Amorim e para a sua equipa de resto falando de momentos em que eventualmente poderia ter vindo a ter interferência no resultado destaco aqui 3 que me parecem dignos disso ao minuto 5 não viu Tiago Martins que a bola que Jóqueres finalizou para o posto esquerdo da baliza de Kijek foi de facto impelida com o braço direito foi de forma inadvertida portanto não havia ali lugar a nenhuma ação disciplinar mas se tivesse sido golo o VAR teria de mandar anular porque quando a bola é impelida com o braço é isso que acontece depois ao minuto 29 há aquela questão da grande penalidade assinalada e depois revertida não nos foram mostradas nas imagens que chegaram a casa através da realização que a Federação Portuguesa de Futebol repito contratualiza a uma empresa externa não é a RTP que faz a realização destes jogos mas essa é a mesma empresa externa essa é a mesma realização as imagens que nos fez chegar não são absolutamente conclusivas para levar à reversão da grande penalidade assinalada em primeira instância aquilo que parece é que de facto o braço de Vasco Oliveira está afastado do corpo a bola bate claramente na mão esquerda e portanto não vi nenhuma razão para que o lance pudesse ter vindo a ser revertido por fim minuto 51 parece-me que há uma grande penalidade de Kiegek sobre Trincão Trincão aparece na cara do guarda-redes da União de Leiria desvia-lhe a bola o guarda-redes não consegue controlar a forma como vem a resvalar no Real Vadi e acaba por derrubar o atacante do Sporting portanto parece-me que terá ficado aí por assinalar uma grande penalidade a favor da equipa leonina portanto foi uma arbitragem com alguns erros erros importantes esta de Tiago Martins não teve influência na definição do vencedor mas não foi uma boa arbitragem Futebol de Verdade Futebol de Verdade Futebol de Verdade Obrigado.